A equipe do Trudal Training Center foi para o Festival Nacional de Muay Thai esse final de semana em Bragas Paulista. Nós levamos 11 atletas, participamos de 20 lutas, tivemos 16 vitórias, 3 cinturões na categoria 85kg com o Felipe Alves, 67kg com o Douglas Silva e 55kg com a Liana. Das 20 lutas que participaram, 16 vitórias, 5 knockouts, teve um segundo lugar também com a Pri e um terceiro lugar com o Jean. Então acho que o resultado foi bem positivo. O evento um pouco desorganizado, a gente chegou lá às 11h da manhã, foi sair das últimas finais às 5h30 da manhã. Então isso aí desgastou um pouco o rendimento dos atletas, mas acho que a experiência foi bem boa. A galera teve um bom aproveitamento e o que é válido é a experiência, subir no ringue mais de uma vez, acho que é o que cascora o atleta. Então a galera voltou bem, voltou empolgada. A Liana fez 4 lutas na noite para ser campeã. Na primeira luta ela pegou uma menina de São Paulo, deu um knockout no primeiro round em menos de um minuto, com joelhada. Na segunda luta ela deu outro knockout, foi desistência, que ela acertou uma joelhada na menina, a menina não conseguiu voltar. Daí na terceira luta ela lutou com uma menina da Chutebos de Floripa, ganhou por pontos, decisão unânime. E na grande final ela fez com a Kalinda Faria, que é uma atleta profissional já, tem bastante nome, já experiente, forte. E foi para dentro, com respeito, mas sem desmerecer a outra atleta, outra equipe. Mas ela foi bem superior em todos os quesitos, tanto chute, soco, parte de defesa. Então acho que ela está botando o pé no profissional agora, ela virou uma realidade no circuito feminino e vai dar muito o que falar ainda aí. Esse aqui é o atleta Douglas Silva, campeão na categoria 67kg, fez 4 lutas na noite. Está mostrando aí um bom trabalho, chegou há pouco tempo na equipe, vem lutando MMA e Muay Thai, para ingressar no profissional no que vem aí, dominando o circuito. Eu fiz a luta lá, fechamos a luta, comecei uma hora, a primeira luta, ganhei decisão unânime. A segunda luta foi mais ou menos umas duas e meia. A terceira luta foi umas quatro horas, daí a última luta, cinco horas da manhã, corpo desgastado, todo mundo cansado. Saímos de lá do evento, tinha luta rolando ainda, mas graças a Deus saímos com a vitória. Esse atleta Aliano Pirozinho, do Trodal Training Center, campeã do GP Nacional de Muay Thai, fez quatro lutas para ser campeã. Fala aí. Foi uma experiência muito diferente para mim, eu já tinha feito três lutas no mesmo dia, mas quatro foi bem diferente, ainda mais que estava bem seguida. Eu peguei a final com uma atleta muito dura, que é a Indra, excelente atleta. E meu desempenho estava bom, estava super bem treinado, minha cabeça estava boa, acredito que eu tinha feito, foi a forma mais difícil da minha vida, mas com certeza eu tive um bom desempenho. E aí Obrigado.